Boa noite. Toda vez que se introduz uma nova tecnologia de comunicação, uma nova mídia na nossa sociedade, a gente experimenta uma revolução. Quem disse isso foi Marshall McLuhan, um filósofo canadense, estudioso da área da comunicação e dos seus impactos, especialmente os culturais, sobre a civilização. Ele acreditava que, quando você introduzia uma nova mídia, criava-se toda uma nova atmosfera, dentro da qual ia se desenvolver uma nova cultura, amplamente influenciada por essa nova metodologia. Ele acreditava que as mídias tinham um impacto sensorial sobre o ser humano, que ele mudava a nossa própria maneira de pensar. A sua frase célebre é o meio é a mensagem. Embora pareça simples, muitas vezes ela é mal interpretada. Ele acreditava que, quando você lê um livro, por exemplo, que é uma mídia para ele, você está ficando individualista, independente do conteúdo. Pode ser comédia, pode ser drama, tanto faz. Você está ficando individualista. Por quê? Pela mecânica pela qual você consome o livro. É um rito individual. Você não consegue ler um livro e conversar com outras pessoas ao mesmo tempo, não é verdade? Você lê-lo de forma serial, palavra por palavra, linha por linha, página por página, e isso vai te tornando mais mecânico, mais metódico, mais serial. ao contrário da TV. A TV, na verdade, é algo que te torna mais coletivista, mais comunal. Quando você vai assistir TV, é normal até você convidar outras pessoas para assistir ao mesmo tempo com você, não é? Então, essa é uma experiência que vai te tornando mais coletivo, te transforma dessa maneira. E a internet também é uma nova mídia. Tão transformadora ou mais quanto essas, mesmo porque ela tem multimídias dentro dela. Você tem livro, você tem vídeo, você tem uma série de coisas. Lá atrás, o Gutenberg, quando ele introduziu a prensa no mundo, que popularizou o conteúdo para as classes mais baixas, simplesmente as classes mais baixas não sabiam ler. e nem se dignavam a aprender a ler, por quê? Não valia a pena. Quanto custava um livro nessa época? Se custasse 7 mil reais, você compraria um livro? Era mais ou menos o que custava nessa época, porque eles eram feitos à mão. Hoje custa 50, 60 reais, a gente não compra, muitas vezes. Então, imagina como foi transformadora a introdução da prensa de Gutenberg, que criou uma sociedade que ele chamou de mecânica, da era mecânica. Quando se introduziu as mídias elétricas, e aí eu estou colocando o telégrafo, o rádio, a TV, a gente também teve uma transformação enorme. Imagina quanto tempo demorava para uma notícia chegar, tipo, o rei da Inglaterra morreu na América. Como que ela viajava? Era de navio, demorava dois meses para isso impactar lá. Então, o mundo acontecia meio devagar, meio serial. Depois que inventaram o telégrafo, quando o rei morria, imediatamente a América ficava sabendo. Então, imagina o impacto disso. O mundo começa a acontecer em paralelo. E acelera também. Outro efeito dessas mídias foi que o mundo encolheu. Porque, se você pode conversar com uma pessoa do outro lado do globo instantaneamente, quer dizer que é como se ela estivesse aqui fisicamente presente. A voz dela, pelo menos, está. Você está conversando com ela. Então, esses efeitos, o McLuhan chamou e deu o termo de aldeia global. Que o mundo tinha dado uma encolhida e ele tendia a caminhar para isso daí, para virar uma grande aldeia global, com a qual a gente ia conviver, como nos tempos antigos. A internet, quando chegou, ela trocou um pouquinho um paradigma importante na comunicação. Os livros, o rádio e a TV, eles são unidirecionais. O nosso consumo dessas tecnologias é mais passivo. Quando você está assistindo TV, você não conversa com o William Bonner. Quando você lê um livro, você não dialoga com o autor. Então, é um consumo passivo, unidirecional. Já com a internet, não. Isso mudou. Com a internet, você está assistindo alguma live no YouTube e está interagindo imediatamente, instantaneamente, com quem está produzindo. Quando você lê um blog, você pode comentar, interagir com o autor. Isso é bastante transformador. A internet trouxe uma série de transformações na nossa sociedade, na nossa civilização. A gente está vendo aí transformações na hora política, econômica, mercadológica. Mas uma das transformações que não é tão evidente é como ela está mudando o nosso conceito de fronteiras. Quando eu estou falando fronteiras, eu estou dizendo fronteiras físicas mesmo, que separam cidades, estados, países, continentes. Essas fronteiras, elas começam a não fazer mais tanto sentido, especialmente para a nova geração, os chamados nativos digitais. Pensa, por exemplo, no teletrabalho. Como que funcionava o teletrabalho há 30 anos atrás? Se é que funcionava. Há 30 anos atrás, se você quisesse arrumar um emprego nos Estados Unidos, você teria que fazer o quê? Tirar o seu visto, viajar para os Estados Unidos e arrumar um emprego por lá. Você tinha essa necessidade de movimentação física. Hoje em dia, a gente tem sites que são especializados em arrumar emprego para a gente no mundo inteiro, remoto. Isso é bem bacana. Então, hoje você pode trabalhar para um americano, você pode trabalhar para um australiano, mas também tem outras consequências. Eu sou empresário de software e tem empresa portuguesa e americana contratando aqui em Maringá, porque Maringá é um polo de software, não sei se vocês sabem, tem muita gente competente aqui. Então, tem esse outro efeito aí, porque a fronteira física já não impede mais que isso aconteça. Antigamente, a gente tinha os efeitos da globalização e os mercados que a gente disputava mundialmente, sim, mas agora até a mão de obra não vê mais esse limite da fronteira física. Isso é bastante transformador também. Eu gosto também de observar os youtubers. Os youtubers produzem conteúdo dos mais variados sobre qualquer tema, de qualquer lugar do mundo, e são consumidos por qualquer pessoa ou de qualquer lugar do mundo. É bem democrático nesse sentido. Eu não preciso morar nos Estados Unidos para assistir um programa de um youtuber americano. O Ryan, eu não sei se vocês já viram, o Ryan é um menininho que faz programas no YouTube no qual ele abre brinquedos e fala da experiência dele. Em 2018, o Ryan ganhou 22 milhões de dólares fazendo isso. Isso é uma indústria, né? Isso é uma maneira de viver já. A minha sobrinha, ela conhece o Ryan, ela mal sabe escrever. Ela é uma nativa digital já. Como é que ela encontra o Ryan? Ela assiste a TV, vê o brinquedo, grava o nome, vai no YouTube, aperta aquele microfonezinho, diz o nome do brinquedo, e magicamente o Ryan aparece para ela. Para ela, tanto faz de onde o Ryan é. Na verdade, pouca gente sabe de onde ele é porque a mãe dele não revela essa informação, prudentemente, né? Por motivos de segurança, evidentemente. Mas ele é americano. Mas, para a minha sobrinha, tanto faz de onde ele é, na verdade. Para ela, ele mora no YouTube. Para ela, tanto faz. Então, a fronteira física não impede que esse tipo de coisa aconteça. Vocês percebem como isso é incontrolável? Ninguém foi lá ensinar a minha sobrinha a encontrar ela. Ela fez, naturalmente, porque ela nasceu dentro desse novo mindset. Como o McLuhan falava, essa tecnologia vai moldando a forma dela pensar. Pensa nas redes sociais, que mudaram o conceito de amizade também. Hoje, você pode ter um amigo de qualquer lugar do mundo por alguma rede social dessas. A fronteira física não impede que você crie amizades. Há 30 anos atrás, era assim que acontecia. Hoje, você casa pela internet. Tem redes sociais específicas para isso. Inclusive com estrangeiros. Então, não raro hoje, como era antigamente, você ver estrangeiros se casando que se conheceram pela internet. Um outro exemplo que eu acho fantástico é dessas comunidades de jogos online. Outro dia, eu estava na casa de um amigo meu e o filho dele estava com um headset na cabeça e um microfonezinho falando inglês. E falando bem inglês. Ele tem uns 10 para 11 anos. Fiquei espantado. Perguntei, o que está acontecendo ali? Ele falou, não, ele está jogando. Falei, mas ele está falando? Ele falou, ele está conversando com outros caras que estão jogando com ele. Falei, que legal. E os caras são um da Suécia e outro dos Estados Unidos. Eles jogam frequentemente junto. Já tem até uma certa amizade entre eles. Para de jogar e continua conversando. Eu falei, que formidável isso. Imagina 30 anos atrás se isso era possível. Antes de ir para o colégio, eu brinco com o meu amigo dos Estados Unidos e da Suécia e depois vida que segue. Não, né? Isso também é bastante transformador. Imagina, gente, como isso está mexendo com a personalidade dessa molecada? Como que eles estão construindo a própria identidade deles? Para falar de identidade, a gente vai ter que recorrer um pouco aos psicólogos e cientistas sociais que estudaram esse assunto a fundo. Para eles, a nossa identidade é formada por três grandes partes, vamos dizer assim. A primeira é o nosso eu pessoal. São coisas muito particulares, como o seu nome, sua identidade de gênero, sua visão política, coisas mais pessoais, íntimas mesmo. A segunda é o teu eu coletivo. O eu coletivo são rótulos que a própria sociedade nos atribui. Rótulos do tipo marido, médico, advogado, cidadão, que vão criar uma certa expectativa de comportamento a seu respeito e compõem sua identidade. A terceira é o eu relacional. E o eu relacional é baseado nas relações cotidianas, as mais próximas, especialmente, que você tem. Então, seria, por exemplo, marido e mulher, pai e filho, professor-aluno, esse tipo de relacionamento, junto com os outros dois, vão formar, então, o que é a tua personalidade, como você se entende por gente. E isso varia ao longo do tempo, quando você vai envelhecendo, à medida que esses fatores vão variando também. Agora, pensa comigo. No século XVIII, como que isso acontecia? Basicamente, até os 30 anos, você ia conhecer quase tudo que tinha para se conhecer. As coisas não variavam com a velocidade que variam hoje. E, provavelmente, você ia conhecer todas as pessoas que você ia conhecer a sua vida inteira. Por quê? Não existia avião, não existia carro. Então, as pessoas não viajavam. Então, até os 30 anos ali, pelo menos uns 90% das pessoas, você já teria conhecido. E qual que era o efeito disso, então, sobre a personalidade? Muito pouco. Depois dos 30 anos, você ficava ali meio estável. E hoje, como é que funciona? Lembra do exemplo que eu dei dos meninos jogando videogame ali com um cara lá dos Estados Unidos e da Suécia cotidianamente? Isso está afetando. E hoje a gente produz mais informação em duas semanas do que a humanidade levou 6 mil anos para produzir. Isso também está afetando. da visão de mundo deles. Como eles percebem as coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas a Estônia criou o conceito de cidadão digital. A e-Estônia, o país digital. O que isso quer dizer? Que qualquer pessoa pode se candidatar a ser um cidadão digital estoniano. Basta você preencher um cadastro lá e submeter. Mas por que eu ia querer fazer isso? Porque se eu for um cidadão digital estoniano, eu posso ter alguns benefícios. Por exemplo, abrir uma empresa digital na Estônia. E usufruir dos benefícios de ser uma empresa digital estoniana, como, por exemplo, acessar o mercado europeu. É interessante, não é? Agora, pensa. Essa molecada, com esse tipo de raciocínio, com essa mentalidade, com esse mindset mais digital, talhado por essa nova mídia que entrou. Quando eles crescerem, como é que eles vão fazer quando for abrir uma empresa? Será que eles vão pensar, vou abrir uma empresa aqui no Brasil? Enfrentar toda essa burocracia que nós que somos migrantes digitais achamos que é a única maneira de se fazer as coisas, que a gente já tem um mindset híbrido, não é puro digital. Será que é assim que eles vão querer fazer as coisas? Ou vai ser muito mais natural para eles simplesmente chamar aquele amigo de infância que se formou em engenharia nos Estados Unidos, aquele sueco que está craque em marketing, e abrir uma empresa na Estônia, sem que eles tenham que abandonar fisicamente os seus locais. Ou talvez virem um nômade digital e fiquem viajando, porque ele também não precisa estar em canto algum fisicamente fixo para poder ter esse tipo de arranjo. Será que isso não vai ser mais natural? Tim Draper, esses dias atrás, falou uma frase que eu achei muito bacana. Ele disse assim, que no futuro os países vão disputar os cidadãos, assim como hoje a gente tem as empresas no mercado global disputando clientes. os países vão disputar os cidadãos. Vocês já pensaram nisso? Eu acho que isso deveria dar calafrios nos nossos políticos. É um mundo bastante admirável e está aí a nossa porta. Ele está acontecendo. Eu gostaria de estar vivo para ver isso tudo se consolidar. Obrigado, gente. Obrigado, gente.